Aí sim, aí sim, é outra minha também, essa aí é a versão Cara, esse é o canal DJ, o show que você vê E mais uma vez, mais um super convidado nosso aqui Beto Nini, grande Betão, cara Boa, boa Que sensacional, hein bicho Boa Tem você aqui junto com a gente Acho que não tem, cara Não dá pra falar, cara, é sensacional E aí, show de bola, fala aí Betão Tem algumas coisas minhas aí, umas versões minhas E umas versões que já, outros DJ já fizeram, né Mas tem muita coisa, o Subaiva é meu, o Guns é meu Isso aqui é meu também Não deu tempo de tocar, muita coisa não deu tempo de tocar Vou voltar outra vez aí pra tocar mais coisas Isso, agora a pergunta que não quer calar, gostou, cara? Pra caramba, meu, eu adorei isso aqui Adorei o chat, cara Pessoal, a galera mandando mensagem, meu Toda rapaziada, isso, isso Isso que é da hora, isso que é legal, né, cara? Muito legal, muito legal E o detalhe, né? Beto Nini que chegou semana passada Hoje, segunda-feira Cheguei terça Terça-feira Do cruzeiro da energia Isso, isso aí E, meu, que sensacional estar aqui junto com a gente E ainda na maresia, né, cara? Isso que é da hora, cara Meu, que sensacional Sensacional, bicho Olha, o selfie É, vamos ter que... Aê, obrigado, Idão Toda rapaziada aí Lembrando, amanhã Amanhã, amanhã tem festa Amanhã, sete e meia da manhã Eu tô no ar, dá 97 Isso, que da hora, bicho Tô no ar, energia na véia Amanhã, cedão Sete e meia da manhã Porra, que, meu, sensacional Sensacional mesmo Obrigado pela presença Obrigado a vocês Obrigado pelo convite Obrigado pela oportunidade De estar aqui com vocês Vou ganhar uma camiseta Isso, vai, vai Tá registrado que eu vou ganhar uma camiseta Tem, tem, tem Tem a camiseta do canal aí Que já tá, já tá E eu quero agradecer a galera do chat aí Mandando mensagem direto E toda rapaziada aí Vamos lá, Joel Fala aí pra rapaziada Muito legal, muito legal Muito legal Agradecer a todo mundo que tá conectado Aí é o seguinte Vamos Luiz, PB Bili, Paul, o Bili Que tem muito vinil Arthur Simão Mauro Vilas Boas DJ Val Val DJ Will Basílio Marcelo Batista Marquinho Boas Tommy Lucas Gisele Balestra Conectada com a gente aí Dorival Também o Robson Roberto Dinei Wellington Moreira Michael Marcelo Apaguá Carlos Eduardo Edson Otávio Pimenta Clésio Kleber Barre José Luiz Beto Ribeiro RB Bez É porque é o seguinte Eu não tô aparecendo aqui É porque eu tô aqui operando a mesa Atendendo a galera que tá aqui Conectada no chat, né Mas meu Eu vou te falar uma coisa De coração É um prazer receber você aqui no meu canal DJ Como muitas outras pessoas Que falaram que não ia pisar aqui dentro desse canal DJ Mas você com outras pisaram aqui E representaram Pagaram pela língua Porque é o seguinte Nós somos um canal DJ O som que você vê E a humildade nossa aqui É simplesmente Isso mesmo Simpatia E agradar a todos vocês É nóis É nóis Cara, que sensacional mesmo Obrigado 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 mesmo Cara Eu acho que não tem Eu que sou um cara que Eu curti muito tempo a Broadway A Broadway Na época Aurea Da Broadway Isso faz uns 30 anos Faz uns 30 anos É que eu sou novinho Eu sou novinho É que eu sou novo Eu vou falar pra você Eu tenho mais de 35 de noite Então Você imagina como que é a situação aí Então Cara Eu já trabalhei em casas pra caramba Já trabalhei em todos Eu fiz todos os programas de rádio Que existiram Na face da terra No Brasil Eu fiz todos os programas Bem dance Fiz manchete Fiz rádio cidade Na época da Da 89 Você trabalhou na época Que o O Ricardo Guedes tomou Daquela Da Poo FM A primeira Então 89,7 A primeira Eu fazia 89,1 Isso Eu fazia Eu era concorrente Eu fazia o bem dance Bem dance Eu tenho uma camiseta Até hoje guardada Da primeira Poo FM Sim 89,7 Cinza 89,1 Ponto 1 Ponto 1 Eu tenho lá em casa Guardada Guardada Eu vou colocar num quadro É cinza É Poo FM Aquele símbolo Que pra mim Tá guardada com muito carinho Lá na camiseirinha Eu vou trazer aqui Pra pessoa Traz, traz Pra fazer o céu Pra mostrar pra galera Postar aqui Com certeza A gente ainda vai fazer Aqui um quadro Só colocando as camisetas Da época De De Eu falei pra você fazer o quadro Isso 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 É Cara Falei meu Cheguei aqui A primeira coisa que eu vi É isso aí Mas que sensacional Aí Humildade Em pessoa Aqui Beto Nini Junto com a gente Eu que já Meu Eu não tenho nem o que falar Porque A gente curtiu Naquela época Época de Você ia na Broadway É Fui na Broadway Cara Fui na Broadway Você ia na Broadway O Mark Mark Ia na Broadway Isso É um Meu Todo mundo Todo mundo O DJ Mal O DJ Mal O Mal Ele ia na Broadway Só pra você ter uma ideia Tem muita Tem muita Tem muita Tem muita Tem muita pessoa Aí cara Que nem o Vou falar Zezé de Camargo Ia na Broadway Ninguém sabia Quem era Zezé Ele ia no cirquinho Com aquele cabelinho Arrepiado Ninguém olhava pra cara dele Era o Zezé de Camargo Ele ia lá Cara Olha Que sensacional Eu fui encontrar com ele Anos depois Na Band Quando eu trabalhei na Band Eu trabalhei Eu fazia o band dance Mas também Eu era funcionário da Band O band dance E conversando um dia Com o Zezé Ele falou Eu ia lá Naquele cirquinho lá Que tinha lá na Broadway Lá na Broadway Eu falei Na Broadway Eu era DJ da Broadway Você tá brincando Você ia lá rapaz Ih meu E o cara ia no negócio E o cara ia lá Olha que coisa Isso que é da hora Né bicho Isso A história A história A história A história A história Não tem como Isso é a história Isso é O Joel É um garoto novo Você tem 25 Eu tinha 10 anos De noite Você nasceu 25 Olha a cara É que você não tá vendo Você imagina Você imagina um negócio desse Né bicho Sensacional Muito obrigado mesmo Valeu mesmo Betão Tamo junto Obrigado pela presença aqui Projetão aí Tem Meu Tá tocando Tá fazendo Vamos fazer festa Vem as coisas aí Vem as coisas aí Isso Tem Tem A partir de abril Tem um projeto novo aí Começando Eu não tô divulgando ainda Porque a gente não tem o nome oficial Não tem Mas a gente vai tá Eu vou tá divulgando aí A partir Do começo do mês Você pode achar Pelo meu face Pela fanpage Pelo canal DJ Isso Pelo canal Pelo canal Vou voltar aqui Vou voltar aqui pra falar Pra fazer o apoio Isso 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 Tamo junto Tamo junto Vamos fazer o apoio Vamos fazer o apoio Isso Isso que é da hora E Toda quinta-feira No Boteco Viriato Junto com o Silvio Ribeiro Tá junto com o Silvio Ribeiro Lá de ao vivo Isso E meu E é casa cheia Sempre É bombado lá É legal É legal Tem que aparecer uma quinta-feira lá Vamos lá Vamos lá Vamos invadir Vamos invadir Canal DJ Vamos invadir Vamos fazer o negócio ali É nóis Vamos fazer acontecer Meu face Beto Nini DJ Beto Nini Escreve Beto Nini Lá você vai achar tudo WhatsApp Você vai achar Facebook Você vai achar Página Tem o Instagram Tem tudo Tá tudo ali Tem até aplicativo Tem até aplicativo Beto Nini DJ Que da hora Que da hora Você vai lá Eu não achei Você é mentira Você não procurou É preguiça É preguiça Você não sabe mexer na internet É E pra nós que somos Pra nós que somos Meio 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 Antigo É mentira Não dá Não dá Mentira Pede pro seu filho Pede pro seu sobrinho Isso Pede pra criança Pede pra criança De 6 anos de idade Ele vai achar Ele vai achar Já dizia Silvio Ribeiro Meu Show de bola Tamo junto Brigadão mesmo Beto Nini aí Junto com a tua rapaziada Aqui Fala Joel Eu só tenho te agradecer Porque você Engrandeceu mais uma vez O canal DJ Tanto o DJ O Hido Christian O Ben-Hur O Fabão Todo o pessoal De Santa Isabel O Ben-Hur Você pode falar do Ben-Hur Pode falar do Ben-Hur Eu fui tocar numa casa Eu saí da Broadway Aí Ben-Hur Eu saí da Broadway E eu fui tocar numa casa Lá na freguesia do Osh Chamada Flash Eu inaugurei a casa Eu inaugurei a casa Aí os caras me chamaram De volta pra Broadway Quem que foi tocar lá Na Flash Trinqueira aí O Ben-Hur Ele tá aqui conosco Olha isso Olha isso Estou tremendo Meu Eu sou Sem palavras Beto Nini Sabe o que é importante Que eu já ouvi hoje Algumas pessoas comentarem Como o DJ Caramba Porque isso aqui O Christian montou isso aqui O espaço dele Que é na residência dele Sim, sim Montou esse estúdio aqui E meu Engrandeceu isso aqui Começou com o Hido Com o Juninho Não sei quem Daqui a pouco chamou O Fabio San É O Pedro Também chamou O Paiacan É o seu nome? É o seu nome? Não Como é teu nome do Ben-Hur? Não É Ben-Hur mesmo? É que o pessoal Não tá vendo aqui Na minha câmera Que todo mundo Quer me ver Mas eu vou te falar uma coisa Começamos na Frequência FM Hoje Criamos aquele bagulho Brincadeira Tava ali na esquina Vamos colar aqui Hoje tá Essa engrandeza Que nem no Gente Fala assim Não DJ não vai pisar aqui dentro não Pisaram Badinha Mark Mark Colou aqui Outros caras Vadão Cadico Caramba Se o Ricardo Guedes Se o Ricardo Guedes Tivesse vivo O Ricardo Guedes Com certeza Ele ia ter um horário nosso aqui Com certeza É um prazer O Tom O Tom aqui O Tom O Fabio San aqui agora Cortando o pescoço O Fabio San Fica quietinho aí É um prazer Porque é o seguinte Prazer meu Quando a gente curtia o baile Antigamente Nossa Ia novinha Você é da época do baile Ele ia no baile Não era balada Você fala Ele ia no baile Ele ia na matinê Quando eu conheci Fala Quando eu fui na Broadway E eu vi o Beto tocando Cara Eu fiquei louco Ele terminou com aquela Hey Pura Era o final do baile Eu ficava vidrado Em ver as mixagens E ver ele tocar Porque meu Aquilo ali Eu levava pra Flash Eu levava pra Flash O que ele tocava O que ele fazia Entendeu Era muito bacana Muito gratificante Muito bacana E por isso que eu tremi hoje Porque eu conheci o Beto Nini Hoje aqui Não conheci naquela época Conheci ele hoje aqui E detonou Cara E é um prazer Estar com ele aqui No canal DJ É um prazer Como você não me conhecia Eu não conheci Você bebeu demais já Mas é Beto É um prazer Receber aqui Você no canal DJ Esperamos você Novamente aqui Vim de novo Novamente aqui Com essa equipe Todinha aqui E tá feita a promessa Eu vou vir pra tocar Com o vinil agora Ah Oh Eu vou vir Pra tocar com o vinil Eu vim pra mostrar as coisas As coisas que eu tô tocando hoje Alguns Alguns trabalhos Mesmo alguns remixes Sensacional Você tocou Sensacional Eu quero agora pra vir Pra tocar o vinil Ó Eu vou te falar uma coisa Os caras aqui Ó Beto Os caras estão perigosos aqui agora Os caras estão com o vinil direto aqui Ó Vinil Vinil Aqui tem o final de ser uma sexta aqui Vou marcar novamente pra você visitar o canal DJ E pra você vir E pra você vir tocar aqui no vinil Fechado 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 Combinado Então fechou Tamo junto Obrigado Betão Valeu mesmo Tá Meu Meu Ansamos de palma Com todos os rapaziada aqui Que tá curtindo junto com a gente aí O chat tá de parabéns aí Beto Nini Parabéns Parabéns Tom Rompig Obrigado aí Pra trazer essa Essa É Meu Essa pessoa aqui Que Pela Pela simplicidade dele aí O Bareta E toda rapaziada de Santo Isabel aí Não tem nem o que falar né bicho Isso é Não tem Não tem Não tem Puta profissional né cara Bom Vamos tomar A gente tem que molhar as palavras né Chega meu Vamos molhar as palavras Vai tirar foto agora Olha aí ó Olha quem tá aqui do lado aqui ó Vamos fazer aqui É aqui ó Lembrando o que Lembrando o que Terça-feira tem Aqui ó O Vem Pra Pista Aqui ó Juntamente com o Tom Rompig No próximo dia 5 É 5 É 5 É 5 né O Joel Dia 5 Dia 5 Terça-feira Então tem o Vem Pra Pista Belezinha Vamos dar um giro rapidinho nos comerciais Já já a gente tá de volta Esse é seu canal DJ O som que você vê Vamos lá Fui Para essa estreia Dia 5 de abril Terça-feira Estreia o programa Vem Pra Pista Vem Pra Pista Atenção O DJ convidado do primeiro programa Vem Pra Pista DJ Desce-o Foca A contramão A partir das 21 horas Músicas, baladas, entrevistas, convidados, entretenimento e muito mais Vem Pra Pista O seu programa ao vivo na internet Acesse www.canaldj.com.br Canal DJ O som que você vê É toda terça-feira Vem Pra Pista Produção e apresentação DJ Tom Hopkins Oferecimento Canal DJ THG's Japan Society E R-Mazzy Studios Vem Pra Pista Vem Pra Pista